Olha que boa chance, De Bruyne! E é gol! Esse sabe tudo, Kevin De Bruyne! Javiou, Mertens, é só cruzar! Chutou no meio da rua! Tá lá, tá lá! Gol, gol, gol! E foi lá de longe que essa bola veio, Caio! Ele pega muito bem de fora, Tiagão! Se a defesa der... Olha o Cristiano Ronaldo! E tá dentro da caixinha! Gol! Um gol que não vai fazer a menor diferença, o placar está definido. Ah, podia fazer sair da Bangu, é muito gol, é uma... Esse é o Mertens! Ótima chance pra ficar na frente! É caixa, é caixa, é caixa, é gol! Deixou o dele na estreia, pra acabar com qualquer dúvida de que vai dar certo com essa... E aí... E aí... E aí...